Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. Em toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou, e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância o amor todo dia vem, você sabe. Ah, mas... Isso, garoto, do jeitinho que eu te ensinei. Esse é o meu maestro, hein? O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Viver tudo que fomos, ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior, e na distância o amor todo dia vem, você sorriu Segura, maestra Segura, maestra E aí E aí E aí E aí Eu só queria lhe dizer que eu Tentei 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 Amém.